Pô, não dá nessas, caralho O tempo já tá... já tá escato Olha o degredo no meu peito Pela paz, olha a pentecê pra cima apresentar Se um dia nasci, um pouquinho com a porra da peaz Se a gente chorar lente, que é o que a gente vai Teve tá fumado, toma vida, nós me vi nasci E olha o seu tempinho Aê, caralho! É isso aí, mano É isso Mano, é latino-americano, velho, o bagulho é louco O povo latino, diretamente da Bolívia, lá, Paz Lucas aqui, ó, tá aqui perto mesmo E aí, povo, vai acompanhar os caras? Demorou, pode ir, vai que vai Pela norte Lá, cárcel! É bonito movimento Describindo a cada frase o que eu sinto Con firmamento, comprometimento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL